Olá pessoal essa vaquinha minha aqui olha só eu apartei ela algum tempo e pensei que ela já tivesse bezerro mas tivesse cria aí já tivesse grande mas olha só cheguei aqui ela tá aqui com relaxa aqui com o touro o touro já cruzou ela uma vez eu não estava com o celular filmando e quando eu vi que ele estava aqui na cola dela aqui querendo cruzar ela né eu liguei o celular mas não deu tempo de ligar a câmera para poder estar pegando para mostrar para vocês mas ele cruzou ela já tem uns minutinhos aí que ele cruzou ela e ela tá aqui atrás dela ela já deu uma subida nela aqui ela subiu nela aqui e desde a hora que ela foi cruzada pelo touro pessoal que ela tá ficando assim e de cabeça baixa e tá com a reação estranha e ela tá baixando a cabeça fica cabeça baixa na hora que não deu para filmar eu não tava com a câmera ligada mas ela ficou toda tremendo o corpo e eu pensando que a vaca tava com o bezerro já grande preste a parir e essa surpresa aqui agora o garrote cruzou ela pessoal e ela tá aqui com relaxa com garrote olha só deve ter acertado porque o garrote chega só eu ainda tá ali até com a olha só pessoal parece que ele vai subir nela de novo aguardando aqui para ver se eu cruzado aqui novamente mas e é o filme mas tá dando certo não olha só pessoal e ele já cruzou essa daqui também e isso aqui já tem cria na barriga graças a deus daqui uns dias aí vai tá soltando mais um bezerro aí para nós e aí bom pessoal vou parar o vídeo por aqui ele parece que já ela desistiu e ela desistiu ele subiu nela que acertou eu deu para ver não deu para filmar mas deu para tá vendo que ela acertou ela na hora ela ficou toda tremendo ficou estranha de cabeça baixa é não deu para filmar mas bom espero que tenha pegado dessa vez né pessoal que tenha ficado prem e é peço a vocês aí que deixe uma curtida para o canal sol da roça curtida positiva aí é que deixe comentários críticas sugestões compartilhe ative o sininho das notificações obrigado e fiquem todos com deus os fatos não 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 Obrigado.